Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje tem react do Verdão. Então vamos ver o que vai acontecer hoje com o meu Palmeiras. Vamos retomar finalmente o caminho das vitórias ou vamos perder hoje de novo? Bom, eu não sei. Mas o meu palpite pra hoje é 2x1 Palmeiras, gol de Dudu e Luiz Adriano. Luiz Adriano aí faça a lei do ex e retome um bom futebol que por mim eu já teria ido embora. Mas se tá aí em campo, vamos torcer pra que ele faça um bom jogo e faça um gol. Vamos pra vinheta e já já eu volto. Sai, sai. Boa Everton, monstro. Tem porque eu também tô achando que o Iroberto ia fazer um gol no Palmeiras hoje. Boa Luiz. Vamos, Luiz. Coloca no Veiga. Coloca no Veiga. Ah, caramba. Vai Marcos Rocha. Ah, não, mano. Ah, Rony, mano. O Palmeiras hoje tá mais acordado, hein? Boa, Marcos Rocha. Palmeiras, Palmeiras. Vamos ganhar por tu. Vamos ganhar por tu. Vai. Minha nossa, mano. Que isolada foi essa, mano? Que filme forte e longe. Pelo amor de Deus, Rony, mano. Que isso? Vai reclamar de você, mano. Pra que dar esse chute? De louco, mano. Tá louco, mano. Ah, mano. Que desgrama de juiz. O Palmeiras pode tá mal, mas o que jogo veio é brincadeira, hein? O Palmeiras hoje jogando muito melhor do que os outros jogos. A saída tá com três ainda, mas só que tem quem tá saindo pra pegar a bola é o Felipe Melo. Então, os dois laterais estão subindo bastante pra apoiar. E aí modifica muito o Palmeiras, que aí vai ter mais ofensividade. O Palmeiras jogando muito, mas muito melhor hoje. Vai, Rony. Vai, Rony. Ah, mano. Tá dormindo. Putz, aí lascou, hein, mano. Aí lascou, hein, mano. Aí lascou bonito. Nossa senhora. O Messi juiz é muito ruim, mano. Tem que dar uma falta pro Palmeiras. Esse Júlio Alberto vai ganhar todas das aulas do Palmeiras. Ah, tá impedido. Ah, escanteio. Vamos, Viga. Bate no gol que é gol. Bate no gol que é gol. Viga. Ah, mano. Toda jogada do Rony tenta correr e feita um louco sem direção, mano. Ele só pensa em correr. Não, você tá cego, vizinho? Não mente, mano. Tá louco. Que Deus, mano. O Rony é muito, muito limitado. Vamos acertar uma, mano. A única coisa que ele acerta é correr. Nem tocar a bola direita e tá tocando, mano. Amo de Deus. Vamos ver, Viga. Ah, mano. Passa perto essa. Não tem ninguém. O melhor jogador do Palmeiras chama Rafael Veiga. Quer dizer, é o Everton, mas depois vem o Veiga. Isso, vai. Isso, Zé Rafael. Ah, não toca no Rony, não. Pelo amor de Deus. Vai sozinho, dribla aí você, Dudu. Mas não toca no Rony. Bum! Até pra tocar a bola, você olha pro cara que sai tocar, mano. Parece que não sabe olhar pra um lado e tocar pro outro. Aí, Rony. Só corre. Meia misericórdia, mano. O cara corre, 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 mano. Ele não faz nada. Eu quero ver quem reclama do Marcos Rocha hoje e falar alguma coisa dele, mano. Quanto é importante esse cara no Palmeiras. E é fim de primeiro tempo, galera. Primeiro tempo muito bom até do Palmeiras, comparado aos outros jogos. Mas dá pra melhorar ainda, né? Eu tiraria o Rony, colocaria o Wesley. Ou até o Breno Lopes ou o Verón. Mas a primeira escolha seria o Wesley. E também colocaria mais ofensividade ali. Colocaria um Scarpa lá na frente, né? Pra melhorar o time. E o Inter, meu, tá jogando certinho, assim. Procurando uma bola. E o Palmeiras, infelizmente, tá perdendo essas jogadas pro Yuri Alberto. Então, eu espero que não seja um tempo melhor disso e já já eu volto. E bora pro segundo tempo. O Palmeiras sem alterações. Como eu falei, deveria ter mudado. Mas o Abel não quis, né? E o Inter também voltou a mesma coisa. Agora vamos saber, né? Se vai ser a recuperação do Palmeiras. Ou se iremos ficar mais uma rodada sem ganhar. E teremos uma invasão de torcedores colorados aqui no canal. Que isso, Felipe? Sai daí, bó. Sai daí. Ué, Everton. A Zé Rafael, mano. Vamos, Rony. Faz uma, por favor, mano. Já que se socorre. Ah, mano. Olha o Rony, mano. Meu Deus. Deu pênalti? Boa, Rony. É o craque do jogo. Rony Rústico. É, cara. Foi muito pênalti. Pelo menos pelo que tem marcado ultimamente, foi muito pênalti, né? Bom, por mais que o Palmeiras zerre esse pênalti, pelo menos vai ter um jogador a mais em campo. Porque o Daniel só acabou de ser expulso. Vamos ver, cara. Eu acho que vai no meio essa bola, hein? Você é um monstro, cara. Você é o melhor jogador desse time. Você é o cara. Você não é o pênalti. Você é o cara. Boa. Monstro, boa, viga. Ah, melhor. Agora não recua, por favor. Não recua, time. Vamos, Rony. Ah, mano. Você não... Onde olha o Palmeiras não, cara? Nossa, mano. Ah, o Rony ia errar tudo, mano. Tudo que ele faz, ele erra. Até o cruzamento errado dele, ele ia sair o pênalti. Boa, Marcos Rocha. Meu pai do céu. Mano, pra que fazer isso, Rony, mano? Ah, meu pai. Nossa senhora, mano. Não tá com a mais ainda deixando buraco na zaga, mano. Boa, Dudu. Apareceu mais no jogo você. Ah, Rony, mano. Que bolão, que bolão, Rony. Falta. Oxi, Rony. Deixou de correr, mano. Não foi nada, Rony. Pode se jogar, mano. Que bola do Gustavo, mano. Caramba. Vai, Luiz Adriano. Vai, Dudu. Ah, mano. Mano, pelo amor de Deus, mano. Uma hora eu vou marcar impedimento e não marca nunca. Nem tava. Aí, acabou com o ataque nessa bosta. Nem tava impedido. Vai, Rony. Isso, Rony. Pelo menos correndo você tá bem. Mano, o quanto os caras do Inter tão errando passe e adiantando muito a bola. É brincadeira, hein? Como ele tá roubando várias bolas assim do Inter. Vamos, Adriano, meu amigo. Pira o Rony. Pira o Rony. Vamos ganhar, porco. Vamos ganhar, porco. Provavelmente agora vai entrar o Deverson no lugar do Luiz Adriano. Então, quero ver a reação da torcida aí quando sair o Luiz Adriano. Vai sair o Veiga? Tá louco, mano. Parabéns, Veiga, monstro. Mas não é pra sair, não, mano. Ele tirou o Dudu junto, mano. Pra deixar o Luiz Adriano em Deverson no ataque. Vai ser o Luiz Adriano. Vamos ver agora. Vai, Rony. Você acredita no Breno Lopes ainda? E eu acredito muito. Moleque, tem muita bola. O problema é que quando você cai numa fase ruim, né, mano? Você tem que treinar mais. E às vezes tem jogador que não faz isso, né? Não dizendo que o Breno não faça isso, mas tem jogador que emocionalmente cai, mano. E quando cai, é complicado. Ô, louco, Rony. Ah, Deverson. Pelo amor de Deus, mano. Treina essa perna direita aí. Nossa Senhora. Rapaziada, mais uma pausa aqui com a loucura do Deverson em campo, como sempre. Pra pedir pra você, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo aí, ativando o sininho. E mostra pros seus amigos aí que são palmeirenses pra assistir o canal aqui com a gente, beleza? Conto com vocês, compartilha o vídeo, vem se juntar a nós. Cara, sendo bem sincero, eu não gostei das alterações do Abel. Acho, não. Tenho certeza que prejudica um time do Palmeiras. Principalmente a saída do Vague e do Dudu. Era pra ter saído apenas o Rony. Aí coloca o Scarpa, continua na mesma intensidade. Ô, a Rony. Ô, Scarpa. Não, 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 não. Deverson, não, mano. Tá louco, o Gustavo furou duas vezes, mano. Com a perna direita e com a perna esquerda. Ah, mano. Aí colocou o Danilo Barbosa. De novo, mano. Isso? Pô, tem o Patrick lá, mano. Coloca o Patrick no lugar do Zé Rafael. Não tira o Zé Rafael pra colocar o Danilo Barbosa. Piora o time, mano. Ô, Everton. Bate o Scarpa. Sua senhora. Não, vou colocar o Patrick e o Danilo, mano. Ah, o Patrick. Nossa senhora, mano. Não deixa eu chutar não, mano. De novo, o campeão. Caramba, mano. Nossa, que falta que faz o Danilo no Palmeiras, mano. Nossa, mano. A deverson, mano. O Danilo Barbosa é muito bom, mano. Pazera, daqui a pouco tem a votação do Bambambam e Bumumum. Pra quem não sabe, a votação do Bambambam e Bumumumum são o melhor jogador e o pior jogador em campo, beleza? Bora, Rony. Palmeiras. Palmeiras. Ô, louco. Tinha que expulsar esse maluca aí, mano. Tinha que expulsar o cara, mano. Tá louco. Se é o Felipe Melo fazendo isso, era expulso. Aleluia, irmão. Ganhamos uma. Tamo de volta. Tamo de volta. Ô, Glória. Errei o placar? Errei o placar. Mas eu acertei quem ia ganhar. O importante é que voltamos a ganhar. Agora, baseada, vou escolher o Bumumumum e o Bambambam. Começando pelo Bumumumumumum. O pior em campo pra mim. Não pelo jogo em si, mas pela atitude que ele fez. Edenilson. Prejudicou demais o Inter com essa expulsão. E o Bambambam foi ele. Rafael Veiga. Não pelo gol, mas desde o primeiro tempo, eu tenho elogiado o Veiga, falando que ele era o principal jogador do Palmeiras no jogo. E talvez até na temporada. Bom, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. E fui. Tchau.